A galera subiu um morrinho aqui Aí é o mineiro Espera ai Passador de lá é melhor 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 A galera nota o giro Passador de lá é melhor 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 Passador de lá Passador de lá é melhor Passador de lá é melhor E aí 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 Perica E aí O bravo do mundo! Você vê a goiabeira? Não passa o que você está no chato? Segura, goiabeira! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Quer golpe o mais? Quase que sim! Felipe, fez a galha Tchau, tchau!